Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, que vieram aqui. Eu queria dizer também que o Cine Clube vai continuar, pra vocês colocarem, acessarem a página do PMDB, que vai estar também, não vai? A partir do dia 9 de novembro, com a Noitada de Samba, depois tem Crioulo Doido, Alô, Rainha da Bateria, Cascalho, e todos esses filmes foram selecionados, além da alta qualidade de direção, fotografia e elenco. Possibilitam debates políticos atuais. No Rio de Janeiro, projeto com apoio da FUG e do coletivo Afro. A princípio, os filmes vão ser sempre às 18 horas. E também eu queria que a nossa querida presidente, a Cida Abreu, da Fundação Cultura Formais, desse uma palavra aqui, tá? Muito obrigado. Só um minuto, por favor, uma salva de palmas aí. Parabéns, Milton. Parabéns. Deixa eu apresentar o Milton, que eu falo que ele é o meu orixá, né? Nessa luta que a gente vem travando em relação à afirmação da cultura afro-brasileira e também ao combate à discriminação racial. Ao Jorge, que tem sido um parceiro de mais de oito anos, que tem acompanhado toda a minha trajetória. Eu sou aqui do Rio, sou do interior do Rio de Janeiro, sou de Miracema, né? Moro em Brasília há oito anos. E hoje dirijo a Fundação Cultural Palmares a partir de uma construção política que o PMDB participa. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, né? E entendo que essas afirmações dentro do partido, ela fortalece a luta da sociedade. Porque o filme foi quanto, Milton, esse filme? 75. 75, eu tinha três anos de idade. Eu nasci em 71. Eu tinha 12. Tinha 12, olha. Então, e uma agenda totalmente atual da afirmação da homofobia, da afirmação do tráfico de drogas e o que ele faz com a sociedade, da afirmação da imagem do negro e onde ele está localizado hoje no território brasileiro, de uma afirmação, de uma fala de poder, e que poder é esse que se discute hoje na sociedade? Então, os cineclubes, eu acho que, para mim, é uma forma viva da gente viver uma história não tão longe, mas totalmente atual. Nós temos que cobrar que esse filme vá para a TV pública, que esse filme passe e seja socializado para que a juventude veja a produção de pensamento que nós negros temos de nós mesmos, né? E contar uma história da sociedade brasileira e, principalmente, na história do Rio de Janeiro, pelo que são mais de 84% dos homicídios hoje no Brasil com arma de fogo, é negro e pobre que morre. Então, tem uma bandeira que esse filme traz de todos os lastros. É um menino bonito, né? Que não estudou e que era o grande playboy que fazia todo o movimento do tráfico ali naquele filme. Então, a gente precisa entender o que isso está falando. Está falando do território brasileiro, de um país tão violento, de um país tão excludente e que prega uma democracia. Então, a gente tem que reviver e refletir sobre isso. Obrigado, senhor. Olha só, dá uma palavrinha aqui, Mafra, você como é do PNDB. Por favor. Inclusive, eu queria pedir, porque nós vamos fazer uma foto, que essa foto vai ser bem divulgada, para após ele, a palavra do Mafra, vocês viessem aqui para frente, por favor. Bem, boa noite a todos. Gostaria que a Maury Cardoso falasse aqui, por favor, Maury. Maury, como presidente da FURG, como incentivador para os eventos aqui, vem aqui a Maury, por favor. Você é o presidente da FURG. Primeiro, como presidente da Fundação Luiz Guimarães, aqui no estado do Rio de Janeiro, eu quero trazer a palavra do nosso presidente estadual do partido, do querido amigo Jorge Pisciani, porque quando o PMDB Afro, na figura da Berenice, do Fernando Fernandes, do Júlio, do Valmir, enfim, tantos outros, vieram à Fundação falando desse projeto. A ideia de fazer um cineclube e fazer uma homenagem que muito nos tocou a esse grande baluarte do PMDB, esse grande companheiro da Fundação do MDB, esse MDB da resistência democrática, esse MDB de Ulisses Guimarães, esse MDB que riscou a história verdadeiramente num período muito negro na política brasileira, que foi o período da ditadura militar. E soube o MDB reunindo nas suas fileiras diversos, diversas ideologias, daqueles que puderam, foram permitidos permanecer em solo brasileiro, dentre eles, tinha esse grande companheiro, Milton Monsalves. Ele tem muito que lutar ainda, ao lado do meu querido Jorge Coutinho, a outra figura extraordinária e fundador também do partido, e que está à frente disso. que hoje foi o idealizador, que trouxe, através do PMDB cultural, afrocultural, trouxe essa ideia. Eu quero abraçar o Paulo de Carlos, que quer, que quer, é esse companheiro, o nosso querido Eduardo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.